Na terra batida, na mente eu sonho jogar futebol Em total defesa, com drible e lençol Mas não me esquecendo de ter humildade Porque na verdade sou servo de Deus A capacidade, talento que eu tenho Foi Deus quem me deu Nascido no morro, de gente sofrida E jogando bola na terra batida Na mente eu sonho jogar futebol Em total defesa, com drible e lençol